Uma das novidades da Lei Rouanet foi o reajuste do teto limite de utilização de recursos, que passou de 700 mil para 1 milhão e meio de reais. Segundo o Ministério da Cultura, o bom resultado das captações em 2017 se deve à recuperação da economia do país. As empresas agora estão com mais folga de recursos para patrocinarem projetos culturais, mas também por conta da nova instrução normativa que tornou a Lei Rouanet mais atraente para patrocinadores e mais simples e menos burocrática para os organizadores, promotores de projetos e eventos culturais.